Bem-vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Crise nas Infinitas Terras! Primeiramente quero lembrar, se ainda não estão inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização do canal E claro, curtir e compartilhar esse vídeo A Crise nas Infinitas Terras é uma das mais clássicas sagas do universo DC nos quadrinhos E também uma das maiores, em 12 edições, reunindo todos os principais heróis e vilões da época Devido a sua complexidade, acho que pouca gente acreditava que uma adaptação dessa saga fosse possível Mas a CW resolveu encarar o desafio, fazendo um mega crossover com todas as suas séries e além Será que funcionou? A Crise na TV começou em dezembro de 2019, com as três primeiras partes em Supergirl, Batwoman e The Flash E semana passada veio a conclusão com as duas últimas partes em Arrow e Legends of Tomorrow E o crossover, embora tenha muita coisa legal e que funcionou, também teve muitas partes ruins que não encaixavam tão bem assim Mas se for parar para pensar, isso é um resumo do que é assistir essas séries DC na CW O primeiro ponto foi o anúncio que eles iriam explorar o multiverso de uma forma nunca antes vista dessas séries Eles iriam estabelecer que todas as produções da DC feitas até hoje fariam parte do mesmo multiverso Quando eles falaram todas, são todas mesmo Então já foi estabelecido que teríamos referências ao Batman de 89, o filme do Tim Burton Clark e o Lois da série Smallville estariam de volta Haveria participação da Caçadora da série Birds of Prey E o Brandon Hall que estaria de volta como Superman do Superman Returns O que significaria uma pitada do Superman clássico do Christopher Reeve Isso me empolgou de tal maneira que eu estava atrasado com todas essas séries umas duas temporadas Mesmo assim eu corri atrás, fiz pequenas maratonas para conseguir assistir o crossover em tempo Porém, embora essas participações sejam todas muito legais e tenham outras Como o Robin da série do Batman de 66, os Titãs dessa série que passa agora na Netflix E até mesmo uma participação que surpreendeu e conectou com os filmes atuais da DC E elas não passam muito disso, são só participações legais Então não teremos o Clark de Smallville lutando ao lado dos heróis atuais O foco fica neles E só o Superman do Brandon Hall tem um pouco mais de relevância Talvez pelo ator ser fixo de uma das séries interpretando o Rei Palmer E a ausência de heróis e heroínas de outras realidades tira um certo brilho que a HQ possui Que é aquela ideia de uma ameaça inevitável que iria destruir todo o multiverso Mas eles todos se uniam para enfrentá-la Na TV ficou o pessoal da Terra 1 contando com o apoio de alguns outros para enfrentar o mal E uma coisa que é apenas minha, num evento dessa magnitude Eu acabei sentindo falta de ter o Superman num papel de liderança E da presença mais significativa do Batman e da Mulher Maravilha O Batman até aparece numa versão interpretada pelo Kevin Conroy Que foi a voz do personagem nos desenhos e nos jogos da franquia Arkham Mas embora interessante, também foi apenas uma participação E o Superman está presente em duas versões Mas não é um protagonista e não desempenha um papel de liderança O que não faz muito sentido para mim Mas eu não tenho como colocar essas participações como um ponto negativo Afinal, foi uma expectativa minha Por exemplo, ver o Clark de Smallville lutando e mais ativo na história Expectativas que não foram supridas Mas que não tornam, obviamente, essas participações ruins Na verdade, elas são muito boas Trazem aquele sentimento de nostalgia E expandem absurdamente o universo O que eu considero realmente pontos negativos São cenas de luta O Paria A questão toda envolvendo os Paragons Algumas sidequests que não levam a lugar nenhum E o vilão em si Sobre as cenas de ação Na maior parte delas são os heróis Enfrentando umas criaturas de sombras Que o vilão criava Nada muito marcante E pra piorar, eles colocam um personagem Que é um humano normal Conseguindo enfrentar aquelas criaturas E isso acaba enfraquecendo a cena E o próprio vilão E aproveitando que eu citei esse personagem Eu já entro na questão toda dos Paragons Não tem isso na HQ Mas na TV eles são sete pessoas Seriam avatares de certas características E seriam também a chave Pra salvar o multiverso Além disso ser bem mal explicado Eles colocam no time Um ser humano completamente normal Que é esse Ryan Choi Que não acrescenta em nada na história E quando chega o momento dos Paragons Agirem pra em tese salvar o universo O que eles fazem é simplesmente ridículo Deu até um pouco de vergonha alheia Outra coisa bem ruim São umas side quests Umas missões paralelas Que não acrescentam em nada E parecem só querer encher linguiça Não levam a lugar nenhum Por exemplo, em certo momento Um grupo precisa enfrentar o antimonitor Só que ele se divide Metade vai E a outra metade tem uma missão paralela Precisa resolver alguma coisa Só que essa missão não dá em nada Não tem resultado prático nenhum E no fim o grupo inteiro Tá lá enfrentando o antimonitor Quer dizer Um grupo inteiro Teve uma side quest Pra encher a linguiça E não acrescentou nada Apenas perdeu o tempo Outra coisa que fica pelo meio do caminho É a Layla como precursora Nos quadrinhos Essa personagem existe também Toma uma atitude extrema E isso gera todo um drama E motivação pra aquela personagem Na série ela tem uma atitude semelhante Mas isso se perde E não tem consequência nenhuma A personagem fica completamente esquecida depois E a versão do Paria Nessa crise da TV Que aqui é encarnada pela versão atual Do Wells Da série The Flash Também é bem mal feita Passa longe do drama Que o Paria das HQs possui E ele tá ali mais pra manifestar Uns poderes Que são muito mal explicados E convenientes ao roteiro Quando esses precisam E o vilão tem a problemática De ser uma figura Bem ausente A maior parte do tempo É uma ameaça Invisível E muito distante E quando ele surge É bem sem carisma Mas o que acaba salvando o crossover E deixando um saldo positivo no final É perceber o imenso carinho Que os responsáveis por ele tem Primeiro que eles fizeram Por todas as participações especiais Foi sim Uma coisa muito boa Quando a gente percebe Que elas estão ali Pra ser sim Easter eggs legais E que expandem o universo Dá aquela sensação muito boa E nostálgica E outras coisas muito boas Que é uma participação do Flash Da série dos anos 90 Aqui ele foi Além de uma grande referência Aos quadrinhos Teve também uma boa conclusão Pro personagem Uma conclusão Emocionante Nostálgica E que não pudemos ter Na série original Desse personagem O Superman do Brandon Ralf Ele traz toda aquela nostalgia Do Superman do Christopher Reeve E traz ótimas referências Ao Superman do Reino do Amanhã E duplas que tiveram Boa química nesse crossover Mandaram bem aqui E abrem portas Para futuras participações juntos Que são o Flash E o Raio Negro E a Supergirl E a Batwoman Mas acho que o grande nome Do crossover Acabou sendo Oliver Queen O Arqueiro Verde As participações dele Foram boas E fizeram jus ao personagem Além disso Como tem sido Toda essa temporada atual De Arrow Que é a última da série Foi uma grande homenagem A esse personagem Que no fim das contas Foi quem iniciou Todo esse universo atual Da TV Arrow ainda tem Dois episódios Mas eu ficaria Plenamente satisfeito Se a jornada Do Oliver Queen Tivesse terminado Nesse crossover E para fechar aqui Rapidinho Eu vou precisar dar Um spoiler Do final do crossover A ideia de juntar A Terra 38 Da Supergirl Com a Terra do Raio Negro E a Terra 1 E transformar ela Na Terra Prime Foi genial Porque ela tem a ver Com a conclusão Que a HQ teve E é algo que é desejado Desde quando a Supergirl E o Flash Se encontraram pela primeira vez E ainda tiveram a sacada De que ao contrário Do que houve Nas HQs Manter o Multiverso Onde outras séries Podem existir Em outras terras Como Titãs Patrulha do Destino E outras promessas Bem interessantes E ainda tiveram o carinho De manter intocada A Terra do Supergirl Do Christopher Reeve Por fim O surgimento Da sua própria Liga da Justiça Nesse mundo Foi sensacional Ou seriam Super Amigos A referência final Desse desenho clássico Da Rana Barbera E da minha infância Você foi pra conquistar de vez Então a crise Nas infinitas terras Da CW Teve inúmeros erros Mas os acertos Tiveram tanto carinho Que pra mim Acabou valendo a pena E no saldo geral Eu gostei E o status quo Dessa nova Terra Prime Traz diversas possibilidades Muito boas Pra várias dessas séries E eu tô muito curioso Pra ver o que vem por aí Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se esqueçam As redes sociais Abrex72 Instagram Twitter Facebook Siga e curta a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E para o alto e avante E na próxima Tchau 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 Tchau.